No dia 8 de junho, seu José, esposo da Stephanie, chegava do trabalho, estava no Guará e por volta das 4, 4 e meia da tarde, encontrou com a esposa que estava aqui do lado de fora, estava ingerindo bebida alcoólica. No momento em que se encontraram, ele entrou, foi tomar banho, trocar de roupa e também adormeceu. Quando ele lembrou que a esposa ainda estava aqui fora, ele resolveu vir e saber se estava tudo bem. Ao chegar aqui fora, seu José, ela não estava mais. Ela já não estava mais. Aí o que aconteceu? E antes disso eu mandei o menino chamar ela. Eu fui até no postão lá de casa, aí olhou, aí não entrou, ficou do lado de fora do postão. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e estava com dor de dentro, porque eu cheguei do serviço cansado, também um remédio, um tociláquio. Aí deitei na cama, dei uma dormecidinha, aí lembrei dela. Aí saí doido correndo para fora, quando eu achei que ela já não estava mais e que ela não era acostumada a sair de dia, ela tinha que sair de noite. Nós já pegamos ela umas duas vezes ali, quando ela bebe ela assusta. Então é isso aí. Aí eu fiquei preocupado e caçando tudo no axeme. Aí quando foi no outro dia, nós tivemos notícia, eu fui lá na favela, soube notícia que ela estava lá na favela com uma pessoa lá que ingiria droga. Não sei se ela estava ingirindo, mas a pessoa ingiria. Aí eu vi a chinela dela lá, aí sumiu tudo. Aí foi um desespero danado, eu não estou conseguindo trabalhar, entendeu? Já esmagueci uns sete quilos, não estou dormindo. Começo a dormir, aí assusta, estou naquela fadiga, entendeu? Toda hora uma friaz no coração, uma dor, os meninos também tudo ruim. O menino aqui ia chorando direto, está dormindo comigo agarrado. Ela é muito apegada nela, sabe? Aí eu quero pedir para ela, alguma pessoa que vê ela aí, que estiver com ela, dá conselho para ela voltar para casa, entendeu? Eu amo ela, entendeu? Ela ligou para o vô dela, falando que estava aí com os evangélicos aí que estavam cuidando dela, só que nós não sabemos se é certeza, entendeu? A mãe dela está preocupada, já foi para Opa umas três vezes internada, mora em Anápolis. E aí eu quero fazer um apelo para ela, para ela voltar. Dia 25, agora é o aniversário do meu filho, eu queria estar com ela. Tem sido dias difíceis, né? Tem, porque nós não tem notícia, aí fica difícil, porque só deixa nós preocupados. Aí não dorme direito, não estou estudando também. Está difícil, porque sem ela aqui agora, não tem como não. Doze dias já? Doze dias, que é desaparecido. Todo o caso está sendo investigado pela 27ª DP. Se você conhece ou reconhece a Stephanie, procura a Polícia Civil, pode procurar a Polícia Militar ou até mesmo a família que está desesperada à procura de Stephanie. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer D.O. FIr 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 FIr